Choro, depois que acaba não adianta Choro, nem muito menos vem pedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo, lágrima descendo, gata virada É coração doendo, é corpo enchendo, é show de saca É saudade batendo, lágrima descendo, fogo no lixo Você não tá pronto pra isso, você não tá pronto pra isso É saudade batendo, lágrima descendo, garrafa virada É coração doendo, é corpo enchendo, é show de saca É saudade batendo, lágrima descendo, orgulho no lixo Você não tá pronto pra isso, você não tá pronto pra isso Como vai ser a Jabião? Jabião, você não tá pronto pra isso Suspense Obrigado, meu diálogo Suspense Muito bom É uma ligação e eu estrago a minha vida Célula atacando, é eu me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em bobo Mas como é que não é, se seu beijão é gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, ou sou eu quem vou fazer Se é você quem chama, ou sou eu quem vou fazer Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Mas como é que não é, se seu beijão é gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, ou sou eu quem vou fazer Se não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, ou sou eu quem vou fazer Se não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você queixou, ou sou eu quem vou correndo Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você queixou, ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai dar Desce em mim E assim, temos mais uma verdade É pra nós que eu não faço Vai minha banda, chama! Quero todo mundo cantando essa comigo, viu? Tutute, cedeis Tutute A galera tá na vibe, tá marcando presença Abraço, vídeo verdade Bora, já vou ligar Eu já tentei de tudo pra te dar você de vez E toda vez, hein? E toda vez que eu lembro de você Empresar é E embriagado Jardim de Piranha Aqui no Arrindo tá tocando o quê? Daniese Santiago E dói demais esse cara aqui fingindo que é o nosso céu E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai falar com o meu amor Eu sei que você vai rir Eu sei que você vai rir Mas fala que não O amor é assim Com a água da mão Eu sei que vai passar Então deixa o que você vai rir Eu fico vendo os poucos te afastar de mim Porque você é aqui Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você E dói demais esse cara aqui fingindo que é o nosso céu E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir Mas fala que não Que o amor é assim Com a água da mão Eu sei que vai passar Então deixa assim Eu fico vendo os poucos se afastar de mim Porque você é aqui Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor Tua poderosa Super beijinha e vizinha Eu te digo meu amor O nosso amor já vem Não tem mais Não tem mais Se lembrar de nós Que um dia Foi meus danos Não tem mais O sofrimento Faz a gente acabar Acordando Eu sei que Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor Tua poderosa Super beijinha e vizinha Eu te digo meu amor O nosso amor já vem Eu sei que Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Estou esperando você Oh meu Obrigado Daniel e Santiago É pra cheira mesmo bebê Muito obrigada amor Isso é Pedro Valente Felipe Barão Chama no PV Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar o tempo pro meu coração descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto, as colminhas do sorriso e o olhar Devo comentar Me diz o que cê tem Que nas outras já tem Não é só o cheiro, o abraço e o logo e gostoso Nosso tempo vai além Oh morena diferente Diz pra mim Qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijão Oh morena diferente Diz pra mim Pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Chama no PV Vem vai cá Rodrigo Barão Barão já fez o dia Oh Pedro Valente Chama morena Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar o tempo pro meu coração descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto e as colminhas do sorriso e o olhar E vou comentar Me diz o que cê tem E as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o logo e gostoso Nosso tempo vai além Oh morena diferente Diz pra mim Diz pra mim Qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijão Oh morena diferente Diz pra mim Pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Valeu Rodrigo Barão Valeu Felipe Barão Valeu Felipe Barão Valeu Felipe Barão Oh, Morena, Pedro Valero, quando te amo E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encantando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu lego até a morte E quer pra não dar azar Se é escondido ou feita tanto sol Pensa com o cara, pensa com o cara E já vou viver esse áudio Fica Fica comigo E já vou viver esse áudio E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chama no primeiro, vai Na maçã, na roçó, na sorra Tem que ser na dor Se alguém perguntar Eu lego até a morte E quer pra não dar azar Se é escondido ou feita tanto sol Me deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa a dor Viver esse áudio E fica comigo Fica comigo Deixa a dor Viver esse áudio E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica comigo E fica comigo Fica comigo Fica comigo Música